Irmãos, alcançaremos a vitória, com setor de tudo, naquele que te fortalece, o Senhor dos Exércitos, pela igreja paz. O que é o povo que está do seu lado, ele está pelejando pela tua vida. Ele está pelejando pela tua vida. Ele está pelejando pela tua vida. Ele não tem como se preocupar. Eu não sei pregar. Eu não sei falar de Deus. Vivo desde aí a 61. Este o Espírito do Senhor João vai já. Ele já está sobre mim. Porque o Senhor surgiu para pregar as boas. Não vai. Não vai. Eu não sei. Não precisa se preocupar. Se o Espírito Santo de Deus já está sobre a sua vida. Eu não tenho capacidade. O meu Deus, ele é o Deus que dá capacidade. Eu não tenho coragem. O meu Deus, ele é o Deus da coragem. Eu não tenho ônibus. O meu Deus, ele é o Deus do ônibus. Eu não tenho condições. O meu Deus, ele é o Deus da condição. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo o que pedirem na oração, crento recebereis. Deus que você será. O meu Deus, ele é o Deus da montanha. Quando você ora, essa bomba é que vai para o outro lado do mar Porque você ora, Alô Porque você pediu Mas essa promessa é para aquele que está na brecha com Javá Porque não é qualquer um que pega assim E Deus vai ouvir o seu clamorão Porque muitas vezes está de mal com a irmã do chico em oração Porque muitas vezes não pode nem olhar para a barulha ou para a irmã Eu não morro a cara daquele irmão Eu não morro a cara daquele irmão Tá bebendo de subindo com o pastor Pastor, eu sou seu amigo Eu sou seu amigo, eu sou seu irmão Você é meu pai, minha mãe é tudo Vai ficar no pastor Tá metendo a linha do povo montado no pastor E o pastor, eu sou seu tratador E o Deus abençou aquele irmão Aquele irmão Vai ficar só que a mão Mete na barreta Vai se converter Vai vir a ver Nós hoje irmão Desculpa, mas nós temos que tomar vergonha na orelha E tomar jeito de crente Temos que tomar jeito de homem e deus e deus Eu não vou Eu tô de bem com a irmã Mas eu não vou passar pela rua dela Ela é muito, não sei lá Ela é muito sem graça Eu não fui pra cara dela Eu não passo pela rua dela Ele é muito, não sei lá Na bacana, na bacana Mas esse meu Deus Ele precisa ter uma particular coisa O meu Deus precisa uma particular coisa O meu Deus Ele vai mudar a tua história Não se preocupe Se tem alguém que pisando Falando que você não presta Falando que você não fala bem Falando que você fala muito errado Falando que você fala muito errado O meu Deus Ele é o Deus Ele é o Deus Ele é o Deus que confunde O salapacadarada Ele é o Deus que confunde Aquele que diz O seu sabe não O seu sabe não Mas é dali Que vem a força É dali que vem a coragem Meu irmão Todo mundo dizia Na igreja Aquele nome Não presta não Aquele ali Não vou dar oportunidade Para ele Eu não vou não Eu não vou não Mas é a um Que você pensa Que não vai sair nada É daí que sai É daí que sai É É É coisa que não basta Apenas aquela tardidade Assim Mas a Bíblia diz Que mesmo assim Serão que os sócios O clorescente Me dá um abraço aqui Me dá um abraço aqui Mulher valorosa Nos recebe Sonar o bem Lá no lar Nos quer aquela O que é de pratão Olha Nós comemos É assim mesmo É assim que Deus Quer ver União É união 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 Amém. 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 Se prepara, né? Sim. Amém. Ele sofreu Ele sofreu Para te refletar Ele é o meu Ele é o meu Ele é a sua resposta Aprende o casal Quando ele chega, a doença é que o nosso calmará E morrera, quando ele chega, ele vai sentir uma santura na mesma hora Quando ele chega, quando ele chega, ele já chegou E o que ele fez de ver a gente, o braço é que o meu Não chegava, quando ele chega, ele vai ter medo Ele vai ter medo, mas ele vai ter medo Mas jáked um problema Não chegava... Não chegava no problema Não声… Não espaço, não não! Amém. Amém.